E o triunfo para Paulo Oliveira a reivindicar a grande vitória conseguida em 2011. Grande entendimento, absolutamente fantástico o trabalho efetuado pela equipa J100 Automóveis. E o triunfo para Paulo Oliveira depois de erguer os braços em sinal de grande vitória em 2011. O cenário triunfador este ano para o cidadense J100 Automóveis. A segunda posição para Pedro Oliveira. E a atenção dos fantasistas que já concluíram a sua prova. Portanto, dos bombeiros voluntários devem estar disponível para procederem à lavagem das bicicletas dos campeões e das campeãs. Podem fazê-lo através do TEC.